E aí Cíntia, tu és uma decoração aí, eu tô aqui, é minha presença Mas Cíntia, o que é a decoração? Tava aparecendo uma decoração Caralho, tá me chamando de quê? De viadinho de Natal, é? Eu tava durando ali no viadinho O Tietchan não falou nada, Cíntia Ele me chamou de decoração de Natal Falei decoração de Natal, decoração Ah, não quer dizer que é um viadinho, né? Por que que vocês tiraram os alaninhos e tiraram o viadinho daqui? É porque ele tava passando o viadinho Ah, não, eu tirei o viadinho daqui porque já basta um, né, Paulo? Aí eu botei pro lado de lá Paulina, eu queria te dizer uma coisa Eu vou lançar uma música no que vem Ah, meu Deus, é só por causa de Claudian? Não, 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 é porque estão pedindo Só porque Claudian fez a música dele Beijo pra Claudio Cavalho Daqui a pouco Claudian vai lançar outra música Ah, é? Fora o seu, eu acho até a pisadinha Como é que é a letra? Ai, Paulinha, os produtores estão compondo Mas já me preocupam É sério Eles acharam que eu sou o perfil, né? Pra lançar essa música Você é um todo de cotovelo, faz o Claudio Não, não, Paulinha, para Você gosta, hein? Não tem nada a ver com isso Gosta Eu acho que eles estão procurando as pessoas certas, né? Então 2019 promete Olha, gente Daqui a pouco Claudian vai estar aqui Você vai cantar, dançar com ele Por favor, não leva Claudian onde tá Falar nisso, gente Vamos embora combinar uma coisa Claudio já não chegou ainda Cuidado, Cíntia Cuidado, Cíntia É, Cíntia Para com o sambar em cima da água Para de sambar em cima da água É Olha, Claudio Cavalho quando chegar Ele não pode chegar aqui Porque aqueles sapatos São muito delicados Lindos, maravilhosos, poderosos Pra não molhar Tá? Cuida Tudo bem, Paulinha? Tudo bem, Paulinha?